Bom dia a todos! Bom dia! Bom, nós somos o Bateria 100% Brasil, um grupo de bateristas que resolvemos reunir para se divertir, em primeiro lugar. Então, a gente tem... já começamos esse projeto em Brasília, no ano de 2000, onde a gente juntou 64 bateristas, depois a gente juntou 88 bateristas. E agora, recentemente, a gente juntou 156 bateristas, batendo o recorde latino-americano. Então, a gente vem fazendo shows aí, em todos os lugares, em vários lugares, e pretendemos agora bater o recorde mundial que os ingleses bateram dos americanos com 582 bateristas. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui, 9 horas da manhã. Eu quero agradecer a Valéria, a Caim, a Valéria Foz, por ter convidado, por ter esse convite, porque a gente está se apresentando aqui. Nós somos da Escola Bateras Beach. Eu quero agradecer aqui os bateristas que estão aqui com a gente hoje, no Baterista Novo, que é bom para a gente mais. Aqui na Bateria 2, que é o Xande Tamietti. Aqui na Bateria 4, temos a Milka Cristófano, da banda Tóquio XXX. E aqui na Bateria 2, temos o Marcelo Alves, aqui dentro que tem o Bateras Beach ativar ela também. Bom, meu nome é Dino Verdade, e a gente vai fazer, então a gente tem mais duas coisas para vocês. Temos uma peça chamada Locoportivo, que ela é muito rápida, ela dura um minuto, é uma coisa bem impactante, assim, uma coisa que vocês vão ver agora. Então a gente vai tocar essa peça, e depois a gente vai passar um vídeo de 4 minutos, mostrando para vocês mais ou menos o que é o Bateras 100% Brasil. O projeto, desde a sua criação, o que já passou pela BIT, assim, já tivemos matérias pela Lid Globo, pela Record, pela Band, RTV. Então é um projeto que já vem se consolidando aí no Brasil. Inclusive, eu preciso também, para a gente bater o recorde mundial, a gente precisa da colaboração.